Nossa, entrada. O meu aqui. Fira-fora, né? Fica bonita, né? O meu pato está aqui, ó. Não parece pato, não lembra nada de frango. Zero frango. E hoje vamos iniciar o nosso tão esperado vídeo de comida. Comidas francesas, hein? Típicas, né? Típicas. Ah, comida que a gente comeu aqui, galera. Então vamos começar procurando um restaurante francês aí, vai. É, a gente quer ter a primeira experiência em comer a entrada, prato principal e sobremesa, ok? Que é o padrão que o pessoal faz aqui, né? E num restaurante francês mesmo. Num restaurante, né? Nativo, né? Nativo. Então vamos lá, bora lá. Diga-se de passagem, tá frio. E começou a chuviscar agora, parece que tá uma... Como chamando? Uma garoa. Uma garoa. Vamos lá. E pra começar, nada melhor que... Provar um restaurante francês, né? Restaurante nativo francês, hein? Nós escolhemos esse aqui, chama Distro Dominique, né? É assim, pra não dizer, é? É. Acho que é assim, Distro Dominique. Tipo isso. E nós vamos lá conferir qual é que é desse menu francês aí, vamos lá? É, lembrando que a gente escolheu muito pela internet, nada. Só pegando, tava passando aqui, fomos neles. Tava passando por aqui. Vamos nesse, vamos nesse. Olhando o menu ali na frente, pra ver se os preços eram acessíveis. Não é acessível. Não é acessível. O brasileiro nada acessível. Pô, brasileiro. Pô, brasileiro não é acessível. Nada acessível. Entendi, pra nós é difícil. Mas é uma vez a vida que nós vamos provar comida francesa. Então, vamos pra gente passear lá dentro. Pode saber quando vamos provar comida francesa de novo. Então, bora aproveitar lá. Vamos lá ver. Gente, essa é a cara de tensão do Eric depois do pedido. Eric, você não falou aqui no vídeo. O que você pediu? Ai, que coragem. E agora fica aí, eu tô todo nervoso. E essa é a nossa entrada. O meu aqui é escargoço, né? Vem um pãozinho aqui e os bichinhos, as lesminhas gostosas. Vem um pãozinho pra acompanhar. Esse pãozinho pra acompanhar é muito meu, né? O vinho que a Bruna já pediu. E o da Bruna? Sopa de cebola. Sopa de cebola. O cheiro é forte, né? É forte. São as entradas, gente. Mas tá bonita, né? Tá bonito, né? Agora, a coragem é pra comer o escargoço. Rapaz... Vou cimentar, hein, Eric? Meu Deus do céu. Vai. Supinha de cebola, boa? Supinha de cebola, boa. Agora me diz, como que eu como isso? Então, vendo um tutorial no YouTube. Oi, gente. A tentativa é do Eric de comer esse cargoço. Vai, Eric. Tá difícil de acertar a desminha. Desminha pra lá dentro, tem que sair. Oi, gente. Negócio tem que tentar... Ah, lá, Eric, ó. E aí ele tá aqui. Puxando a desminha na vida. Não, o duro é essas duas pessoas que não tem classe nenhuma comendo num lugar desse. Primeira vez, a desminha. Vai, Eric, que eu não tô... Vai, não tô conseguindo nem ver. Vai. Fala aí, Eric, o que que você achou? Pegou um pãozinho pra acompanhar. Tá gostoso, Eric? Eu nunca comi. Gosmenta, não é? Era isso que eu queria saber, se era gosmenta. Ela é durinha, tipo anelzinho de lula, sabe? Bom. Gostoso. É, uma entrada, né? Não dá não a gente comer. Não. Gosto do pessoal fala. É. Ela é durinha, então não fica gosmento na boca. Então agora vamos aproveitar a nossa entrada. Ah, e essa é a nossa vista. Aqui, ó, tirei a lesminha lá de dentro, ó. Tá vendo? Isso aqui é a lesminha. E essa tá grande, porque as outras são menores, né? Aí você tira, segura isso daqui, né? Aqui você vai segurar a lesminha. Você tira ela lá de dentro, assim, ó. E aí, ó, filma bem. Mostra bem o pé, tá? A lesminha. Aí você pega, molha aqui no molinho aqui, ó. Tá mostrando o molinho aqui na molha. Cadê o molinho? Você pega um pãozinho. Esse é padrão Eric. E aí, Eric? Faz um joinha ou um mais ou menos. Ah, mas... E aí, o que você tá achando a sopa de cebola aí? Bem gostosa. Muito boa. Vamos ver a cara dela? Agora já me mexe em tudo, né? Mas, ó... Ela vem com pão... Vem um pão no meio, com queijo, né? Queijo. Que é sopinha. E aí vem com pedação de cebola também, gente. Mas é bem gostoso, né? Tem gosto de cebola mesmo? Não, tem. Mas não é assim, não é forte. Tipo, o gosto não é forte. Não sei depois, né? Assim, parece que esse é o papo da criança, né? Mas é bem gostoso. Dá pra comer, viu? Então eu pedi agora o prato principal. Que lá foi a entrada, tá? Que lá foi a entrada. Agora o prato principal. Eu pedi um pato, peito de pato, tá? Com purê de batata doce, reduzido no suco de laranja. Vai dar bom? Não, primeira vez que você vai comer pato. E primeira vez, né? Que você comeu escargot. Então vai. Primeira típica francesa. É isso aí. Com muitos patos. É? Então, tem que suprir. Tá certo. Vai, Eric. Tem lá, tem uma alfacezinha aqui, é rúfala, né? Vamos cortar um pedacinho aqui. Tá bem fru. Tá mesmo? É duro, é mais duro que frango, tá? É, às vezes você errou o ponto de pedir. É, mas tá bom. Mistura com o purê de batata doce. E como que é o tempero? Um pouco sem sal, falta um pouquinho de sal. Aqui tem sal. Tó. Mas olha, filma aqui, ó. Também tem uma boa gordura aqui. Tem uma boa gordura do pato. Não é tipo frango, né? Ele é mais... Mais gordurosinho? Mais gostoso. Mais gostoso? Tá gostoso. Mas parece que tá mal passado? É mal passado, um pouquinho mal passado. Cada ponto que eu pedi, mas o purê tá frito, ó. É, é verdade. Tá vendo? Mas só que tá bem saboroso. Isso é importante. A gente vê pato e acha que é igual frango, mas não é. É uma carne quase carne. Ó, boi, né? E ó, dá pra ver o ponto do pato, ó. Tá vendo? Ele não tá nem cru, nem... Ele tá no middle, né? Eu pedi meio... Meio a meio, né? E aí, ele... É diferente. Eu nunca tinha com medo de pato. A primeira vez, eu tô comendo pato, né? Mistura um pouco a batata... Com o purê de pato e batata doce aqui, ó. Ó. Tá vendo? Sim. Hum... Que gostoso. Faz o joinha, Eric. Checa. O que eu achei, assim, da carne pato aqui, ela é quase igual uma carne de boi, né? Mas ela é mais durinha que frango, mas não tem nada a ver com frango, tá? E é gostoso, pelo menos aqui, tá? Mas você tá dando pra comer de burra. Agora, o escargot é gostoso, tá? É tipo lula. Porém, é um negócio que eu não sei se eu comeria de novo, assim... Outras... Tipo assim, ah, vou lá pra comer isso. Não. Não. Entendeu? Só pra experimentar, saber como que é, tá na França, tem que experimentar, né? Já o pato. O pato eu comeria de novo, sim. Coitado do pato. O meu prato é o melhor, porque é lanche. Como eu não tinha muita opção, assim, vegetariana com a Bruna, né? Então eu pedi um hambúrguer bag. Pedi pra ter... Vem, como chama aquilo? Que eu não gosto, mas eu vou lá... É, gogumelo. É, gogumelo. É, gogumelo, é. Pedi pra tirar. Mas olha que beleza. Vem acompanhado com a melhor comida do mundo, onde tem batata, né? E maionese. E maionese. É, o seu não é muito padrão francês, não. Não, mas vai me alimentar. Vamos de pato aqui, né? Não gosto do lanche do Burger King. Mas é gostoso. Tem bastante... Aquele queijo. É cheddar? Shedder? É cheddar. Não gostou. E detalhe aqui do nosso almoço de hoje. A garrafa de água, gente. Aqui o pessoal perde água da torneira mesmo. É frio. Então nós pedimos também. É, então quando você chegar aqui num restaurante francês... Primeiramente, bonjour. Bonjour. E pede a água. Exatamente. Porque a água é de graça. Agora, se você pedir aquelas de garrafinha, aí você paga, né? Quando você fala garrafa de água, você vai pagar a garrafa, né? A gente não lembra o que a gente falou, imagina. Porque a gente usa o translator, né? Google Translator. Muito bom, gente. A gente vê no translator e passa pro cara o que a gente quer, né? Fala o que a gente quer. É, o cara, ó. É. Então vamos lá, Bruna. O que é isso aí que você pediu? Esse aqui é um fundo. Um chocolate. É o nosso... Pelo que eles falam, é o nosso petit gâteau, sabe? É. Um formato meio diferente, né? Que é o chantilly em cima, né? O sorvete. É, o bolinho continua. O bolinho. E aqui, ao invés do sorvete, é o chantilly. Famoso aqui na França também. E vem uma laranjinha em cima pra dar uma enfeitada aí. Uma laranjinha bem ressecada. Coitada. É isso aí, Evie. Vamos ver se é bom? Vamos ver se é bom. Vamos ver. Tem um cremeiro assim, Eric? Vai. Vamos fazer uma simulação? Hummm. Tem um creme dentro do bolinho? Ou não? Não achei que nem. Igual nos brasileiros. Não, ó. Só o bolinho mesmo. Só o bolinho mesmo. Hummm. Abrasileirado. Não, tem sim, Eric. Tem? Tem, ó. Mostrei, mostrei. Acho que dá pra ver. Pega um pedaço aí. Ó, tá vendo que ainda é mais uma linha, ó? Hummm. Hummm. E o geladinho, ó. É bom, então? É uma delícia. Ave Maria. Eu acho que isso daí é a parte mais gostosa de hoje, né? Nossa, o rolê. Hummm. Hummm. Então vamos lá experimentar o creme brûlê. Legal que vem uma casquinha aqui, ó. Tá vendo? Daí você tem foca aqui, ó, Bruna. Foca, ó. Ó. Tem que quebrar ela, ó. Hummm. Hummm. Será que é bom e seco? É tipo um... Vamos ver. É um creme brûlê. Ó, ó a textura, ó. Vai. A textura. Como que é? É de baunilha, pelo jeito. É? E tem... É tipo um... Sabe o nosso famoso... É pudim. Aqueles pudim de dente condensado. Fala de dente condensado. É, pode ser. É tipo pudim de dente condensado, mas essa casquinha aqui deixa o negócio bom. É? É gelado? Hummm. Não. É temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Não tá nem quente, nem gelado. Porque pelo que eu vi, essa casquinha, eles pegam aquele negócio que... É maçarico. Maçarico. Maçarico de cozinha. Vai ficar desse jeito, eles põem alguma coisa em cima ali, um doce ali, um açúcar. E, ó, ó, casquinha aqui, ó. Vai, Bruna. Ah, não. Dá pros seguidores. Tá gostoso? Então, valeu a pena. Esse valeu. Hummm. Agora vou comer o meu, tá, querido? Ah, e essa é a cara de quem comeu muito. Nossa, tá cheia. Ai, Jesus. Tá uma tristeza depois que a gente come, né? Com vocês também, assim? Já tô sentindo as lesminhas dentro. Ai, que nojo, gente. Cara de quem pagou a conta. E aí, Eric? Pagada, né? A gente viu errado. Olha, gente, vou explicar rapidinho. As duas antas não verificou. Você tá vendo aqui, ó. Era 35 por pessoa, mas desde que tivesse o asterístico. Esses pratos estão inclusos, esses aqui estão inclusos e esses aqui estão inclusos. O resto, não. Aí, o Eric pediu, escargou e a sopa de cebola não está incluso. Então, é cobrado o valor aqui, ou a parte. Ou seja, a continha que era pra sair 70, saiu 96. E ainda deixamos 10 ouros pequenos que a gente tinha também de tipe pra ele. Oh, Jesus. Mas tá bom. Tá valendo a pena. Valeu a pena, valeu a experiência. O lugar é bem legal também. Nós estamos na parte de cima. E é isso aí, galera. Vamos olhar aqui pra vocês verem. Um abraço.